Fala aí meus queridos, tudo certo? Se você tá assistindo esse vídeo é porque com certeza você gosta muito de World of Warcraft Então você tá no lugar certo, seja bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Hooligans e eu tenho trabalhado nesse canal aqui Há mais ou menos, há mais ou menos não, há um pouco mais de 5 anos trazendo conteúdo e sou muito feliz com esse trabalho É uma coisa que eu descobri há muito tempo que eu amo fazer e a cada dia que passa a gente tenta profissionalizar um pouquinho mais Trazer mais qualidade, trazer mais entretenimento e o mais importante, não parar Então, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouquinho pra vocês a respeito do nosso novo ano, né? Que eu não tive um tempo de parar ainda e falar a respeito quais são as coisas que eu desejo pro canal O que eu gostaria de implementar, o que eu gostaria de trazer de novidades aqui E falar um pouco também sobre a minha carreira de youtuber barra streamer Falar um pouco sobre o quanto eu ganho, também colocar tudo no papel e abrir meu coração pra vocês Pra, ao mesmo tempo, falar, né? Eu acho que coisas que vocês devem saber a respeito de tudo que acontece aqui Vocês sabem que muitas vezes não é fácil, a vida tem de pregar peças na gente Às vezes a gente não consegue planejar um conteúdo e não consegue soltar Mas a gente, por outro lado, também consegue fazer conteúdo surpresa Postar mais de um vídeo num dia Às vezes o pessoal pede e a gente já vai e posta o vídeo a respeito de um assunto Então, mano, esse vídeo aqui é pra falar sobre diversos tópicos E de como vai ser o canal nesse ano Se você estiver com um tempinho, se quiser aumentar um pouquinho a velocidade aí do vídeo Pra você não ficar com tédio Acho que você vai conseguir ver numa boa Vou deixar uma gameplay de fundo aqui pra gente poder conversar um pouquinho a respeito do assunto Beleza? Eu já me apresentei, eu sou o Hooligans Meu nome é Pedro, pra quem não sabe Os links das redes sociais tá tudo aqui na descrição O Instagram, as coisas que você quiser ver um pouquinho da minha vida Fiquem à vontade E eu trabalho com o YouTube, como eu falei, há um pouco mais de 5 anos Eu comecei esse canal gravando gameplays diversas Gravando jogo de corrida, né? No Xbox Eu tentava pegar, passar PC, fazer edição, postar Gravei Call of Duty Gravei muita coisa E o WoW meio que me escolheu O WoW, ele foi um jogo que eu postei aqui algumas dicas E o pessoal começou Cara, você joga o WoW, que legal Traz mais conteúdo pra gente Acho que você fala muito bem, explica as coisas Então eu comecei a entrar mais nesse mundo Eu já jogava, então eu comecei a focar muito mais na produção de conteúdo E estamos aqui até hoje Por incrível que pareça, a gente deu muito certo Eu tô muito feliz na posição que a gente tem hoje em dia na comunidade de WoW Graças a Deus Eu já, tipo, consegui conversar com muita gente, sabe? Muita gente que eu admiro E eu tenho um carinho enorme que eu me espelho no trabalho Que eu presto atenção em cada detalhe da pessoa Pra eu tentar trazer um pouquinho da qualidade deles pra vocês aqui E eu tenho conseguido entrar em contato com esse pessoal E isso não só no universo de World of Warcraft Tem outros streamers também Que ao longo dessa caminhada me ajudaram demais, né? Streamers de jogos de FPS Streamers de MMOs em geral E, manos, tudo isso contribuiu para o nosso aprendizado Pra coisa que a gente aplica aqui no canal Que é sensacional, beleza? E, basicamente, isso tudo que a gente aprendeu até hoje Ao longo desses 5 anos, né? Pouco mais de 5 anos Foi o que moldou no que a gente é hoje Nas gameplays que vocês veem Nas papos descontraídos Nas zoeiras que a gente apronta aqui no canal E é muito legal É muito legal eu postar os vídeos aqui Saber que vocês vão rir Vão me ensinar Vão aprender alguma coisa que eu falar Vão sempre deixar um comentário perguntando Sabe? É muito bom se sentir útil na vida das pessoas E é o que eu me sinto muito nesse canal aqui Sabe? Só que, por outro lado A gente também precisa ganhar dinheiro, né, manos? Porque, eu não sei se a maioria de vocês deve saber Eu não vivo só de YouTube Não vivo só de stream Eu, basicamente, eu trabalho Eu tenho um emprego Um emprego físico, vamos dizer assim E um emprego na nuvem Que é a internet Mas eu tenho um emprego Que eu ganho, né, um pouco mais de um salário aí E eu consigo me manter Porque eu não tenho tantos gastos assim, né Eu moro com a minha mãe Moro com os meus pais, no caso E, graças a Deus A gente consegue se manter aqui Com o dinheiro desse trabalho E YouTube e Twitch Eles são uma renda extra, né Uma grana que entra, assim Pra eu poder pensar em comprar uma coisa diferente Pensar em trocar alguma peça do PC Às vezes sobra pra eu poder dar uma passeada, né Cês sabem que eu namoro Então, às vezes a gente gasta com sair E hoje em dia tudo é caro Então, acaba que a gente tem dinheiro Na mão em vendaval Qualquer coisa que a gente faz A gente gasta A gente vai dar um pulinho na esquina A gente gasta E eu queria muito Pra esse ano de 2021 agora Que o canal Primeiro, primeira meta Eu queria muito chegar a 2000 A 2000, não A 20 mil inscritos A gente cresceu muito No ano de 2020 E 2021 Eu tenho certeza que eu postando vídeos regulares Aqui, pelo menos 5 vídeos por semana A gente vai conseguir pegar essa meta De chegar a 20 mil inscritos E eu acho que Se Deus quiser Não vai nem precisar chegar ao final do ano Pra gente bater essa meta E outra coisa que talvez seja um pouco mais difícil Mas que também a gente pode conseguir É Meio que tornar O meu trabalho, né Não só no YouTube Como na Twitch também Vou falar o nome da plataforma Acho que o YouTube não vai me desmonetizar Nesse vídeo, não E tornar isso aqui Meio que profissional, sabe Já é profissional Porque eu já tiro uma grana boa Eu queria falar pra vocês A respeito dos meus ganhos Já chegou mês Que eu bati tipo 150 dólares aqui no YouTube Consegui sacar, né Porque não sei se vocês sabem Tanto o YouTube quanto a Twitch Quando você bate a meta de 100 dólares Aí que você consegue sacar seu dinheiro Se você não bate Eles acumulam E aí depois que eles acumulam Bateu a meta Você pode sacar independente do mês E no YouTube tem meses Que eu consigo sacar Mas hoje em dia Eu não sei se é porque eu parei E dei uma focadinha Um pouco mais na roxinha lá Pra poder fazer as streams As métricas do meu YouTube Caíram bastante E isso Pra gente que é criador de conteúdo Não é uma coisa muito legal Né Esse vídeo também é um apelo Pra você que não é inscrito Se inscrever no canal Se você caiu aqui De paraquedas Ou se você já é um inscrito E gosta muito do nosso trabalho E tá sempre assistindo os vídeos Lembrar sempre de dar o like Porque essas coisas ajudam muito Muito nas métricas mesmo Aumenta o nosso CPM Que é o Custo por mil Alguma coisa assim De ganhos por mil A cada mil visualizações A gente ganha X de valores Eu ganho Basicamente nove reais A cada mil visualizações Aqui no canal Mas tem que ser Visualizações monetizadas Então se você usa Dblock Ele acaba que não entra Nessas visualizações Então nem tudo que vocês veem Ah o canal bateu Três mil Quatro mil vídeos O Rulinha já ganhou Vamos dizer Quarenta reais Só nesse vídeo aqui Não é assim que funciona E é todo um conjunto De métricas Que fazem a gente Ganhar ou não Tal valor E eu queria pedir Para vocês Por mais que vocês Já me ajudam Assistindo os vídeos Que interajam Aqui no canal Que meio que Façam disso Uma comunidade mesmo Porque cada ação Cada gesto Faz com que Se torne diferente A maneira que o YouTube Vê né A maneira que o YouTube Enxerga o nosso trabalho E começa a valorizar Um pouco mais O sonho mesmo É bater a meta Todos os meses Infelizmente eu não consigo Bater a meta De 100 dólares Todos os meses Para receber E isso É uma coisa que Pode desanimar Mas como eu gosto Muito de fazer isso Então eu acho que Não é problema Eu sempre espero né Dois Três Muitas vezes Três meses Para poder receber O pagamento Em contrapartida Eu tento fazer O máximo de lives Possível Lá na roxinha Porque o pessoal De lá também Me ajuda demais Esse mês Porque dezembro Eu não consegui Fazer tantas lives Então janeiro Para mim Está um pouco complicado Eu estou com um salarinho Lá De 47 dólares Até o momento Hoje é dia 17 Eu teria que chegar Até em 13 dias Eu precisaria chegar Nos 100 dólares Para poder receber Talvez eu consiga Eu preciso dar uma focada Mas O ponto chave Aqui mano É que para fazer isso aqui Para fazer esse trabalho Tornar um trabalho Que poxa Eu não precisaria Nem de uma renda extra Eu não precisaria Ter um emprego Fora da internet Para poder Para poder me manter Sabe Eu queria muito Para 2021 A gente Não precisa Nossa Meu Deus O canal cresceu tanto Que o Julio Está ganhando tanto dinheiro Que vai poder Largar de outro emprego Minha meta não é essa Eu quero muito Fazer que isso dê certo Que eu consiga tirar Uma renda legal Mas Que ao mesmo tempo Eu consiga Sabe Viver um pouco Porque Se a gente focar Só em produzir conteúdo Se a gente focar Só em Ficar fazendo lives 24 horas por dia Essas coisas Acaba que Prejudica a nossa saúde Não é isso Tem que chegar no meio termo E Precisamos Focar Ganhar dinheiro Manos É porque É meio estranho Falar isso Eu tenho muito Um streamer lá da Twitch O Fugitivo Como exemplo Porque ele Realmente largou Ele seguiu o sonho dele Largou do emprego dele E começou A trabalhar Full time Como streamer Eu não sei Se isso está dando A renda Eu acredito que sim Eu torço muito Para que isso Esteja dando certo E É o sonho Sabe Fazer isso Mas no momento Eu não sei Se eu fizer isso Se eu tivesse Uma atitude dessa Eu conseguiria me manter E essa é uma das metas Que eu tenho Para o canal Para 2021 Pelo menos ter Uma base sólida Para eu poder Pensar Em largar o emprego E focar Full time Em produção de conteúdo Beleza? Bom Falei um pouquinho Para vocês Sobre o quanto Eu ganho Quanto eu tenho Ganhado E eu queria Reforçar Que se vocês Se inscreverem Eu não sei Se vocês conhecem A aba de membro Aqui do canal Não é uma Não é uma coisa Obrigatória Mas é uma outra Maneira também De ajudar Se eu não me engano Você paga 7,99 Por mês E você acaba Que ajuda muito O streamer Não é Lembrando Não é Obrigatório É uma coisa Que só O pessoal Que gosta muito Dos conteúdos Que não perde E que sabe Quer ajudar o streamer De alguma maneira Tem condições Porque não adianta Você querer Fazer isso Só para me agradar Tem que ser uma coisa Que não faz falta Para você E que você faz De coração Então Tem essa possibilidade Tem a possibilidade De você divulgar O canal para os amigos Tem a possibilidade De você mesmo Estar assistindo Deixando like Comentando Entrando na uma comunidade Que eu sempre posto Coisas divertidas Para a gente Posto sugestões De outros canais Eu sempre tento Divulgar Outras pessoas Que eu acredito Que estejam fazendo Um trabalho muito bacana Que é o caso Do Jagan Que é o caso Da Bruna Que é o caso De outros streamers Que eu acompanho Também E estou sempre Trazendo sugestões Para vocês De vídeos Caso vocês gostem E tentando sempre Agregar a comunidade Porque não adianta Eu crescer sozinho Não adianta Eu querer ficar postando Não, eu quero só Que os meus vídeos Sejam vistos no YouTube E que ninguém mais Que a galera Que já está na antiga Que fica com menos visualizações Para eu poder ser O rei do YouTube Do Warcraft no YouTube Não, mano Não adianta Porque se eu crescer sozinho Não tem com quem Eu fazer collab Não tem com quem Eu fazer amizade E basicamente O World of Warcraft Se trata de um jogo assim Assim como a comunidade Em geral O YouTube em geral Eu acredito Que quando as pessoas Elas são solistas A tendência é crescer Muito mais E fazer amizade É muito importante Né, mano Vocês sabem disso Entendeu? Então fica aí Um pedido de ajuda Para vocês Um pedido de Enganjamento Para poder aumentar Nossas métricas E outra coisa Também que eu estou Pensando em fazer Na verdade Eu já comecei Através da stream Não sei se vocês conhecem Um rapaz chamado Toquinha Man Que é um cara Excepcional Ele faz vídeos Tutoriais De como você ser um streamer Ele tem curso patrocinado Na verdade O curso dele Que ele vende Para o pessoal Ele faz lives Na Twitch E é um cara Mano Que eu fui conversar Com ele Ele foi super acessível Hoje até a gente Fez uma gameplay Na parte da tarde A gente fez umas pedrinhas E depois disso A gente começou A conversar sobre Métrica de YouTube Começando a conversar Sobre o futuro em si Em coisas que eu poderia melhorar E cara Juro para vocês Conversar com esse cara Me fez querer fazer Esse vídeo para vocês Falando um pouquinho A respeito Do que eu tenho em vista Para poder Que o canal Sabe A minha cabeça Fica sempre assim Maquinando Tentando ver possibilidades Para fazer sempre O canal crescer Uma palavra chave Seria se reinventar Trazer conteúdos diferentes Tentar fazer coisas Que diversifiquem O tipo de conteúdo Do canal Para não ficar chato E ao mesmo tempo Agreguem E aí Foi falando com ele Na stream dele Que ele me falou A respeito de um patrocínio Do stream elements Que existe Que basicamente Por exemplo O patrocínio dele É de Ride Shadowlands Shadow Legends Shadow Legends Que é um joguinho de celular Então basicamente Conforme ele vai trazendo As pessoas para esse jogo Ele consegue uma remuneração E isso Auxilia ele no pagamento Sabe Tipo Ele ganha uma graninha extra Para poder fazer isso Para poder ganhar Nossa Para fazer a divulgação Ele ganha uma graninha extra E aí eu pensando Cara Para mim ainda não apareceu Essa oportunidade Mas tem uma oportunidade De Magic Que eu apliquei lá Eu não sei se isso Vai ser remunerado Se eu vou ganhar coisa Dentro do jogo Mas Eu pensei Que se outras empresas Já que a Blizzard Não faz isso A Blizzard nunca Vai chegar para mim E falar Hooligans Você faz um excelente trabalho De World of Warcraft Toma aqui X por mês Para você continuar Fazendo o seu trabalho Para continuar Agregando a nossa comunidade Para continuar Trazendo conteúdo Porque só Deus sabe Manos Eu juro para vocês Só Deus sabe O quanto de gente Que vem No meu canal Eu até me emociono Falando disso Porque é muita gente Que vem no canal Falando Hooligans Eu comecei a jogar World of Warcraft Porque eu vejo seus vídeos Eu comecei a jogar World of Warcraft Porque eu acompanho O seu canal Gostei muito do seu xamã Acabei de criar um xamã Poxa Quanta gente Veio para a guild No servidor Nemesis Na aliança Para poder jogar Com o pessoal lá Confiou na minha palavra Mesmo eu tendo decepcionado Vocês Quando eu fui para Para o área 52 O pessoal mesmo assim Confiou E veio comigo Para o Nemesis Estão lá Hoje fizeram O raid Com a guild E Caras É uma coisa Que a Blizzard Não vê É uma coisa Que a gente Está por conta Todo criador De conteúdo Sabe Que se não fossem Vocês Se não fossem O pessoal das streams Que estão sempre Apoiando A gente Não ganharia nada Sabe Por parte da empresa Acredito Que nunca vai vir Um negócio desse Nunca vai vir Um patrocínio Nunca vai vir Um Eu fiquei muito feliz Porque eu já recebi Um e-mail de Feliz Natal Da Blizzard Falando que eu sou Muito importante Para eles Então Já fiquei feliz Já gostei Tá ligado Tipo Não sei Até que ponto Isso foi Sabe Porque Não sei Não sei Prefiro não entrar Nesse mérito Mas a Blizzard Para quem nunca Me mandou nada Isso foi Diferente E eu gostei Muito Sabe E Basicamente O que eu tava falando Mesmo eu até perdi A questão dos patrocínios Pode ser que ajude Muito a renda Já que as métricas Eu não tô conseguindo Receber por mês Talvez divulgar um joguinho Talvez fazer uma propaganda Sabe quando você coloca No começo do vídeo Aquela coisa Tipo Esse vídeo foi oferecido Por Esse vídeo é um patrocínio De tal jogo Porque Tentar trazer pessoas Para esses jogos Caso vocês Aceitem Tipo Ajudem nessa proposta Baixem os joguinhos Eu nem sei Eu nem tenho patrocínio ainda Mas eu tô falando com vocês Porque existe essa possibilidade E pode ser que talvez Uma empresa assistindo Esse vídeo aqui Ela fale Poxa cara Esse cara Tem potencial Eu vou Deixar um Eu vou fazer a experiência Para ele divulgar meu jogo E quem sabe Ter um patrocínio Ou alguma outra forma De renda Então Eu vou procurar Por Alguma maneira Que mostre Sabe Que me mostre a luz Eu vou tentar Patrocínios Eu vou tentar pensar Uma lojinha Para o canal Alguma coisa Para ter Um Um outro pé de meia Sabe Porque Hoje em dia A gente tem que tentar Diversificar um pouco A nossa renda A gente não pode ficar esperando Dinheiro muito De um lugar só Porque a gente acaba se decepcionando E mesmo que o YouTube E a Twitch me paguem Infelizmente Ainda não é O tanto que a gente precisa Para poder manter uma vida Para poder focar No que a gente ama E manter uma vida Fora também Nos computadores Porque A gente precisa Inovar Então se tiver alguma empresa Também assistindo esse vídeo Que já acompanha o canal Faz tempo Quiser conversar A respeito de patrocínio A respeito de algum produto Que vocês queiram que eu divulgue Vai ser um prazer E Eu espero muito Cara Muito mesmo Conseguir alguma coisa Do gênero Para esse ano Para poder aumentar Um pouquinho Minha renda Beleza O que mais Que eu tenho para falar Para vocês Patrocínios E A questão De Virar um emprego Virar um emprego Full time Que eu acredito Que eu já comentei também Eu estou nessa caminhada Faz como eu disse Para vocês Há mais de 5 anos Entre Idas e vindas Eu não vou falar Para vocês Que eu estou aqui Firme e forte também Porque muitas vezes Eu já quebrei minha cara Falei Cara Não vou mexer mais com isso Já desanimei de WoW Várias vezes Já voltei para o WoW Porque o WoW O jogo sempre me traz de volta Não sei como Mas nada impede também Da gente gravar Outros vídeos Estou pensando nas streams também Caso a gente seja patrocinado Por outro joguinho Trazer gameplays De outros jogos Ou de alguma coisa Que eu simplesmente goste E eu não esteja Recebendo só por isso Porque Vocês viram Vocês testemunharam Em essa semana que passou Que o Koja foi banido Do World of Warcraft Isso Para criador de conteúdo Galera Que faz só conteúdo De World of Warcraft Vocês tem que estar ligado Que é Um medo só Que a gente passa Porque se eu tivesse Minha conta banida Eu juro para vocês Eu acho que eu não ia conseguir Criar outra conta O pato de novo Sabe Tipo Eu me senti Eu ia sentir que a empresa Me deu uma rasteira Sabe E Graças a Deus A conta dele foi recuperada Ele não tinha feito Nada de errado A conta foi recuperada Mas é uma coisa que Para quem ganha um dinheirinho Com isso Pode ser Que lá na frente Você fique sem chão Você fique sem Ter uma renda O que o Hooligans Vai fazer sem o World of Warcraft Então Esse ano talvez Esse ano não 2021 Vai lançar alguns MMOs diferentes Pretendo trazer Aprender a jogar Trazer uns vídeos E aos poucos A gente mesclando um pouquinho Nosso catálogo de jogos Mas nunca desistir Do World of Warcraft Eu vou continuar Trazendo conteúdo Para vocês Não se preocupem Enquanto eu tiver Firme e forte Enquanto eu tiver Conta na Blizzard Eu vou trazer conteúdo Para vocês E Porque eu gosto muito De jogar o jogo Então não adianta Eu falar para vocês Meu Deus Eu não vou fazer um bagulho Que seja obrigado Eu vou fazer de coração Porque eu gosto E Consequentemente Ganhar um dinheiro com isso Porque Muitas vezes A gente confunde Tipo Ah Eu vou gravar O que eu não gosto De fazer Porque está dando dinheiro E isso é um problema Quando você faz uma coisa Que você não gosta Só porque está dando dinheiro Acaba que você faz com uma vontade Acaba que você não faz Não demonstra Não dá atenção Para o seu público E não é isso Que eu quero para o canal Eu quero muito Continuar gravando vídeos De Uou Dando atenção para o pessoal Respondendo comentários Sabe Seguindo dicas Ah Huligans Faz vídeo de Addons Faz vídeo da sua interface Vou e faço E Aos poucos E colocando mais coisas Aqui no canal Se vocês me deixarem Se vocês me derem Essa oportunidade Porque Outros youtubers Que eu acompanho também Vejo a opinião deles E acho que é bem sensato A gente começar a pensar Não só No No agora Mas também Ter uma coisa para o futuro Beleza Manos Esse vídeo Eu acho que eu já até falei demais Eu não sei quanto tempo Já estou há 20 minutos Falando com vocês aqui A gameplay de fundo Já até Está indo para o Beleléo Mas é isso Eu queria Abrir meu coração Queria muito que isso aqui Fosse uma fonte de renda E eu Tipo Eu já me orgulho muito Do que eu consegui até hoje É um negócio que Não tem cabimento Se eu olhar para trás E falar Caraca mano Há 5 anos atrás Eu era só Um carinha que jogava Diablo 3 E Tipo Tentei gravar Diablo Diablo Sabe Travando Hoje em dia Eu tenho um PC super maneiro Eu tipo Montei toda uma estrutura Dois monitores Tenho um microfone bom Sabe Algumas coisas eu preciso trocar Né O fundo também Um dia Eu quero com certeza Montar um estúdio Colocar aquelas coisas na parede Para abafar som Sabe Ter uma backlight Fazer uma coisa profissional Que a gente consegue ver por aí Que a gente tem outros canais Como exemplo E Vocês sabem que eu estou sempre Tentando melhorar a qualidade Então quanto mais o nosso canal crescer Quanto mais vocês me ajudarem Quanto mais vocês enganjarem Aqui na comunidade Né Fazer as coisas acontecerem Mais eu vou conseguir investir A qualidade para a gente Né Vou conseguir trazer coisas Que até no momento Eu não consigo trazer E as portas vão se abrindo E vocês sabem né Tudo que eu ganho Eu tipo Eu gosto de fazer sorteios Eu tenho a lojinha lá Para o pessoal que assiste as streams Poder resgatar as coisas Então Eu não quero ganhar só para mim Eu não quero De maneira alguma Explorar O meu público Eu acho que a gente tem que crescer junto E Essa Tipo eu estou pensando Porque eu não quero falar com palavras Que agridam vocês É um negócio que Ao mesmo tempo eu estou falando sério Espero muito que vocês entendam Porque Ao mesmo tempo que eu preciso ganhar dinheiro Guys Tipo eu faço o conteúdo com carinho Eu preciso ganhar grana Eu preciso me manter Né Todo É um trabalho Não é só Deixou de ser um hobby Há muito tempo A partir do momento Que eu dedico mais de 6 horas por dia Eu trabalho 6 horas E juro para vocês Eu levanto Eu faço academia Eu volto Eu gravo vídeo Aí eu almoço Vou trabalhar No meu trabalho Eu ainda faço Ainda respondo comentários Faço coisas do YouTube também No tempo livre Dá 6 horas Eu venho embora Dá 7 horas Eu estou no computador de novo Se eu não estou fazendo stream Eu estou gravando vídeo para outro dia E aí Quando eu olho para o hora Já é 11 horas da noite Meia noite Porque Olha o exemplo São 11h32 Do dia 17 do 1 Ou seja Quase meia noite De um domingão E eu estou gravando esse vídeo aqui Porque eu fiquei muito na vontade Graças aí As pessoas que me inspiraram De falar para vocês A respeito do que eu espero De 2021 Queria desejar um feliz 2021 Atrasado E que todos vocês também Tenham metas Eu acho que é muito importante Para a gente poder crescer Né manos Não só como canal Mas melhorar como pessoas Sempre ajudando o próximo Porque Né Ninguém cresce sozinho Beleza meus queridos Então Muito obrigado Para você que assistiu esse vídeo Lembrando que Se vocês estão com vontade De assistir conteúdo de WoW Não fica só Meu Deus Vou assistir O Hooligans não posta vídeo Dá uma olhada na comunidade Tem muita gente Muita gente nova Muita gente bacana O pessoal das antigas também Está lá postando conteúdo Todos os dias Então Monta uma comunidade Monta tipo Os seus favoritos Para você poder acompanhar Eu não quero só crescer sozinho Eu quero mais Que a comunidade de WoW Se valorize Que o pessoal Venha jogar no Names Que a gente está fazendo Essa campanha de servidor E meus queridos Obrigado Obrigado Não tenho palavras Para agradecer O que vocês têm feito Por mim Até hoje Eu já consegui ganhar Uma graninha no Youtube Sabe Uma graninha Tipo Praticamente já pagou Meu computador De todos esses anos Que eu trabalhei Por mais que eu tenha Começado a ganhar dinheiro De uns 2, 3 anos Para cá Eu já consegui Praticamente pagar Meu computador Só com esse dinheiro E agora A gente vai tentando Ganhar mais Para poder Atingir novas conquistas Eu tenho vontade De comprar Um outro PC Para poder montar ele Com stream Eu queria trocar Esses monitorzinhos TV aqui Que é Sabe O meu monitor É um caso sério É engraçado Porque tipo Eu não ligo muito Para isso Sabe Tem coisas aqui Que Por exemplo Meu fone Meu fone Pode procurar o valor É um Knap 446 Eu não troquei ele Porque está bom ainda Ele está saindo O áudio dos dois lados Então é uma coisa Que eu não preciso investir Não preciso ter o melhor Sendo funcional Para mim está bom E os monitores Que eu tenho São dois monitores Um é um Asus Que a imagem dele Não é mais fidedigna A cor dele Não é mais normal Sabe Você olha Ele assim A tonalidade é toda diferente Eu deixo ele para ler chat E agora por exemplo Eu estou vendo aqui Que o vídeo está gravando Eu deixei o OBS Na outra tela Mas ele funciona Um áudio bonitinho Em compensação Em compensação Eu tenho um monitor TV Da Samsung Que é 60hz Os dois são 60hz E a imagem dele é boa Mas o som dele É horrível Não tem como Então se juntar os dois Não dá um São coisas que eu posso Investir no canal E aos poucos Conforme a gente for ganhando dinheiro Eu vou me dar uma melhoradinha No conteúdo No conteúdo não No setup né Que eu gosto de mexer Com essas coisas também E aí Quem sabe deixar um setup Quem sabe um dia Conquistar um estúdio E quem sabe Um dia Viver disso Porque Mano Eu amo demais Fazer esse tipo de trabalho E acho que eu não conseguiria Viver sem Mesmo se eu não ganhasse Mais nenhum centavo A partir de hoje em dia Eu acho que pelo menos Um Dois vídeos por semana Assim eu não ia conseguir Ficar sem gravar Beleza Então um beijo Acho que eu passei meu recado Feliz 2021 Para todo mundo E vamos focar nas metas Que eu tenho certeza Que vai ficar bom Para a gente Beleza Valeu galera Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Gameplayzinha de xamã Gameplayzinha de mago Vamos pau druida Tem muita coisa Para fazer no Shadowlands Então Vamos divertir